Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus! O vídeo de hoje eu vou mostrar algumas plantas que dar flores o ano todo são plantas bem conhecidas, mas o vídeo ficou lindo, gravei com todo carinho quero convidar quem não é inscrito ainda no meu canal que se inscreva, curte, compartilhe, ativa o sininho e o vídeo está lindo, vamos assistir o vídeo pessoal? Essa aqui é a jaslin, o vídeo de hoje é só de plantas que dá flor o ano todo, essa aqui é a jaslin Rosas, rosas também, a rosa o ano todo Essa aqui é o IP de jardim, olha que linda IP de jardim Rosa, eu acho essa rosa aqui linda demais, ela dá rosa o ano todo Essa é a boa noite, em algumas regiões ela tem outro ano Essa aqui nós conhecemos como boa noite Boa noite Essa aqui é a boa noite, essa é a boa noite Às 11 horas Boa noite Tchau pessoal, até o próximo vídeo Se Deus quiser